E metabolismo ósseo, eu já comecei escolhendo uma questão muito prática, muito do dia-a-dia, que nada é complicado, né? Então, essa inclusive é a questão 2 da prova, a segunda questão, bom, porque é uma questão simples. Aí você se anima, né? Não fica logo nervoso. Então, vamos lá. O FRAX é uma ferramenta importante para estimar o risco de fratura. Em algumas situações, seu resultado define se o paciente deve receber intervenção farmacológica para o tratamento de perda óssea. Em qual das situações abaixo o cálculo do FRAX seria fundamental para decidir se há ou não necessidade de tratamento farmacológico para reduzir risco de fratura? Letra A. Mulher 55 anos com menor T-score de menos 2.1 em colo do fêmur, sem fraturas prévias, uso de medicamentos ou comorbidades, cuja mãe teve fratura de fêmur proximal aos 80 anos de idade. Letra B. Homem 35 anos com menor T-score de menos 2.3 em colo do fêmur, história de fratura de fêmur após queda da própria altura. E letra D. Homem 65 anos de idade com menor T-score de menos 2.7 em coluna lombar, sem fraturas prévias e sem outras comorbidades ou uso de medicações. Então, é uma questão bem prática do dia a dia. Um paciente que chega... Você tem aqui vários exemplos. Alguns pacientes com osteoporose, outros com osteopenia, alguns com fraturas, outros sem fraturas. Em qual desses eu vou usar o FRAX? Então, eu tenho que saber para que o FRAX serve. Qual é a principal função? Qual é o principal objetivo de eu calcular o FRAX? Definir se há indicação de tratamento farmacológico com droga anti-osteoporose em pacientes que têm osteopenia e que não têm fratura. Porque se o paciente tem osteopenia e se já tem fratura, tem que tratar. Se o paciente já tem osteoporose densitométrica, tem que tratar. A dúvida sempre foi osteopenia sem fratura. O FRAX surgiu com esse objetivo principal. Decidir o tratamento farmacológico nesse grupo de pacientes. Agora, a gente tem que lembrar alguns detalhes. O FRAX, embora possa ser usado tanto em homens como em mulheres, ele só pode ser usado na idade de 40 a 90 anos. Ele é validado para essa faixa etária. Então, eu não vou usar se tiver menos de 40, nem se tiver acima de 90. Então, resumindo, se eu tenho osteopenia e tenho fratura, eu, junto com as medidas gerais, vou fazer uma droga anti-osteoporose. Terá indicação. Se eu não tenho fratura, aí eu só vou saber se eu posso ou não posso tratar, se eu calcular o risco de fratura pelo FRAX. Se o paciente tiver alto risco, vou fazer a droga anti-osteoporose. Se ele tem baixo risco, medidas gerais. Cálcio, vitamina D, deixando essa vitamina D acima de 30, atividade física. Não precisa de uma droga específica para tratar esse paciente. Então, quando a gente volta para a questão e olha a letra A, uma mulher de 55 anos, posso usar o FRAX, com osteopenia e sem fraturas prévias. Ou seja, esta é a paciente que eu só vou saber se eu vou ou não iniciar o bissuacionato, por exemplo, se eu calcular o FRAX, para eu saber se é baixo risco de fratura ou alto risco de fratura. Já analisando as outras questões, a letra B, homem 35 anos, morreu. Não posso utilizar FRAX para uma pessoa de 35 anos de idade, certo? Se esse homem tivesse mais de 40 anos, eu poderia usar, 35 anos não. Letra C, a mulher de 73, então ok, poderia fazer aqui. Comenotei score de menos 2.3, osteopenia, ok. E história de fratura, já fraturou, já tem indicação de fazer a medicação. Não preciso calcular o FRAX para saber se vou ou não iniciar a medicação, certo? Então, por conta da história de fratura, a letra C não é. Letra D, homem 65 anos, ok, pela idade eu poderia usar, certo? Com o T-score de menos 2.7. Isso daqui já é osteoporose. Não interessa se ele tem fratura ou não, eu vou ter que tratar, certo? Ter ou ter fratura vai lhe ajudar aqui a estratificar o risco, se é muito alto o risco, se é alto o risco, escolher a melhor droga. Se vai fazer o anabólico, se vai fazer o insicionato, enfim. Mas, que tem que fazer uma intervenção farmacológica, tem, certo? Então, aqui o FRAX também não seria útil, por isso que aqui é a resposta letra A. E isso aqui é a questão do dia a dia. Por isso que a gente faz no ambulatório, é o básico aqui do tratamento da osteopenia e da osteoporose. Bem, espero que você tenha gostado desse formato de vídeo mais curtinho. Se você gostou e quiser ver outros vídeos como esse, clica aqui nesse vídeo. Tem um formato parecido, o pessoal gostou bastante. E se você quiser conhecer, quiser assistir ao vídeo que deu origem a esse corte, né? Esse vídeo foi retirado de um outro maior, de um outro completo. Clica aqui à esquerda que você poderá conferir o nosso conteúdo completo. E se você quiser conferir o nosso conteúdo completo.